Rio de Janeiro, 25 de 10 de 99, escadinha fim do milênio Vença pai, como vão as coisas em cima, aqui embaixo não tem muita novidade Todo dia é sofrimento, é sobrevivência Pai, 15 anos que eu estou aqui, você se foi sem que ao menos pudesse me despedir Rezo todo dia pro futuro melhor, pai, aonde o senhor estiver, que esteja em paz Atrás das brazes, da ilusão, do pensamento, o primeiro envolvimento, o lamento é membro Do círculo doloso, que conduz irmãos ao fundão das prisões, sem exala Começa um pesadelo que se pá, nunca se acaba, luz, câmera, ação, é como se fosse um filme Mas é verdade, faço parte desse mundo cão, penso rápido pra ninguém captar Faço plano pro futuro, pro futuro, não me pegar, não trago no cigarro Só fumaça, só desgraça, depressão, cheiro de presunto no ar Sei lá, quem será, o próximo a ser morto Rezo para Oxalá que ilumine o meu caminho Sou amigo, sou justo, sou da paz Eu agonizo, mas não morro, eu sou sagaz E o sorriso das visitas nos fazem viver E nos dias de visita, amor, nos trazem um bem querer É preciso crer, alguém precisa crer Que vai acontecer o dia do juízo final Rezo todo dia pro futuro melhor Melhor, longe das armas dos guardas do pó Problema Rezo todo dia pro futuro melhor Melhor, longe das armas dos guardas do pó Sistema Rezo todo dia pro futuro melhor Melhor, longe das armas dos guardas do pó Problema Rezo todo dia pro futuro melhor Melhor, longe das armas dos guardas do pó Sistema Penso todo dia no futuro melhor, longe dos homens, dos putos das armas Edupar meu filho na altura do abdômen, futuro homem, minha filha, preciosidade Pra eu livrar do filho ou minha mãe, tá bem, mas a saúde já não é a mesma Face mostra o sofrimento, idade, clareza, não quero ser mais um problema Pra minha família, sou favela, sou morro, periferia, meu pai, eu sinto muita sua falta Seu cabelo grisalho, sua voz, forte, alta, 15 anos atrás Eu saí sem me despedir, meu pai, talvez eu te encontre por aí Rezo todo dia pro futuro melhor, longe das armas, dos guardas do pó, problema Rezo todo dia pro futuro melhor, longe das armas, dos guardas do pó, sistema Rezo todo dia pro futuro melhor, longe das armas, dos guardas do pó, problema Rezo todo dia pro futuro melhor, longe das armas, dos guardas do pó, sistema Chego a me arrepender de tudo que eu já fiz Ao ouvir novamente o martelo do juiz Percebi que já perdi muito, que a maioria dos meus parceiros viraram difuntos Juntos com meus inimigos, antigos armados, revolucionários Comandante do crime organizado da cidade do Rio de Janeiro Considerado o primeiro, escadinha subestima a polícia militar inteira Desespero, correria, alguém jamais subestimou o estado Sistema abalado, bambu 1, prisão Ter segurança máxima, tática, as falhas Escadinha escapa, é acionado as forças armadas Escadinha é a caça, operação principal Destaque nacional, internacional, com a cara no jornal Procurado, vivo ou morto, forças armadas do morro Do juramento, final de tarde sangrento O policial foi morto, comando vermelho totalmente organizado Derrubo o helicóptero, subestimar o sistema de novo Sou escadinha considerado um perigo pra sociedade Se colo no asfalto, abalo a cidade Vários milhares acreditam no que estou falando Que sou o novo homem, seu maldito cano Um terço da pena já foi cumprida Abandonado pra sempre, a imagem do bandido O terror, o menino mal Que estava com a cara no jornal Resgatar, sim, a minha autoestima No final do túnel, chego a minha saída Dessa vez, sairei pelo portão Sem helicóptero na lei, vou buscar meu irmão Reso todo dia pro futuro melhor Melhor, longe das armas dos guardas do pó Problemas Reso todo dia pro futuro melhor Melhor, longe das armas dos guardas do pó Sistema Reso todo dia pro futuro melhor Melhor, longe das armas dos guardas do pó Problemas Reso todo dia pro futuro melhor Melhor, longe das armas dos guardas do pó Sistema Do lado leste da periferia de São Paulo CH, homens crânios Ao morro do juramento Existe uma realidade, fazemos parte dela O tema é favela Paz, periferia A revolução não será previsionada DRR, defensores do ritmo rua Paz